Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, bom dia a todos, uma ótima terça-feira a todos. Se inscreve aqui no canal, é importante para o crescimento, o canal vem crescendo muito graças a vocês. Vamos falar hoje sobre Christian Zapata. Saiu hoje na Gazeta Esportiva que Paulo Tuori aprovou o nome desse jogador. Ah, mas está na época de coronavírus. Sim, não está tendo negociação. Mas antes disso, o Botafogo levou o nome dele, Christian Zapata, que joga no Gênero. Ontem eu fiz uma live, falei um pouco sobre esse assunto. Levou o nome até ele. Ele falou, não, esse nome eu aprovo. Então, esse jogador já não é titular no time dele. Não que ele não tenha qualidade e tal, porque teve mudança de treinador. Saiu o brasileiro Thiago Mota e veio o novo treinador. E esse novo treinador deixou ele no banco. Mas antes disso, ele era titular. Então, é um jogador que já jogou Copa do Mundo. Um jogador experiente, teve passagem pelo Milan. Jogador com rodagem. Para fazer dupla com o Marcelo Benevenuta. A gente sabe que o Botafogo não vem bem na zaga. O Canu, eu vi pessoalmente, ainda está inexperiente. O Juan Renato não está rendendo o que a gente espera. E o Joel Carly também já não está naquele nível que o Carly joga e também se machuca muito. Então, depois que passar isso tudo, essa situação toda, o nome do Christian Zapata é fortíssimo nos bastidores do Botafogo. Um jogador com bastante experiência. 33 anos. Jogou Copa do Mundo. A gente sabe que o Botafogo tem problemas nas laterais. E a gente também espera que venha ou então melhore os jogadores que foram contratados. Ontem, na live, teve um torcedor que falou que o Baranho Adi ainda vai melhorar. A gente espera. Tem a volta também do Marcinho, que é prevista para junho e julho. Na lateral esquerda, já é um assunto mais delicado. Danilo Barcelos não consegue render. E o Guilherme Santos também não. Então, o Botafogo precisa também de um centroavante. Então, é várias situações que o Botafogo precisa melhorar para essa volta de futebol. Então, a zaga é algo importante? Sim. O Marcelo Benvenuto vem jogando sobrecarregado. Então, é importante você ter reforços na zaga. Como nas laterais, como no ataque. Então, o Botafogo tem que buscar nomes que são para jogar. Não adianta trazer aposta. O Botafogo já trouxe aposta no início do ano. Então, agora é hora de trazer jogadores que vistam a camisa. Podem chegar e não render? Podem. Vai ficar no banco. Mas, tem que trazer os nomes que o torcedor entenda que são nomes que vão ser titular. Porque o Campeonato Brasileiro, a gente não sabe como vai ser nessa situação toda. Não sabe se vai ser pontos corridos. Não sabe se vai ser mata-mata. Se tiver menos jogos e não vai ter aquela recuperação. Ah, no segundo turno recupera. Não, vai ser tiro curto. Então, o Botafogo precisa ter um time qualificado. Então, essa é a importância de vir o Christian Zapata e também vir outros jogadores. Claro que estamos no meio da crise. Não há negociações. É parado. Está tudo parado. O mundo está parado. Então, qualquer novidade, a gente vai informando aqui. Lembrando que a fonte é da Gazeta Esportiva. Valeu, galera. Se inscreve no canal. O canal está crescendo muito. Graças a vocês. Quero agradecer ontem a live. Mais de 1.500 pessoas participaram. Muito obrigado aí. Qualquer novidade, a gente volta. E se tiver live hoje, eu informo aqui no canal. Valeu, uma boa terça-feira aí a todos e até o próximo vídeo.